Quando eu olho para uma situação e percebo que eu ali, por algum motivo, errei, fracassei ou qualquer coisa que seja, e uso isso a meu favor, onde é que foi que eu errei, o que me levou, qual foi a emoção que me permitiu viver aquela situação que eu não desejo mais para mim, identificar e curar isso, a partir de então eu consigo traçar um outro olhar para a minha vida, uma outra dinâmica, um outro conjunto de ação e de atitude que vai fazer com que eu cresça e não tenha mais aquele resultado que me gera a raiva. Então a melhor coisa que você pode fazer com a raiva é usá-la a teu favor, como uma alavanca motriz, como uma força motriz, onde eu estou sentindo raiva, ok, aceita isso, mas usa essa força para realmente você buscar uma mudança radical de atitude na sua vida, todos os momentos que eu fui lesada, que eu perdi ou grana, ou que alguém me prejudicou, ou que alguém me traiu, que já aconteceu. Eu usei isso como aprendizado, dizendo para mim assim, nunca mais eu vou passar por essa situação, mas o que eu preciso aprender aqui, olhar para dentro de mim para fazer com que então eu cure aquilo que me levou a chegar naquela situação. E aí então a gente tem a chave da mudança. Obrigado.